It's so fake! Rolison Xtreme, 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 Rolison Xtreme Superfuck, Fomis, Lens Sejam todos bem-vindos, Rolison Xtreme Muito prazer, galera, DJ Gilberto com você Fazendo parte dessa festa maravilhosa É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Xtreme, Xtreme, Rolison Xtreme O ritmo que a galera gosta, o ritmo que a galera quer Rolison Xtreme, comece a dançar Rolison Xtreme, 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 Os índios basquetes Fazendo você dançar A lição extreme Vem crying in the street Brothers, sisters One day we will be free Fighting violence Vem crying in the street Vem crying in the street Xtreme, Xtreme Rolison Xtreme Com certeza mais uma que vem sacudindo aí Rolison Xtreme A festa I believe in your eyes I believe in your smile I believe that tonight We'll be shining with you Believe me tonight I can give you my life So I know my dream will come true I believe in your eyes I believe in your smile I believe in your face We'll be wonderful too Believe me tonight I can give you my life Now I swear I'll be loving you I believe in your eyes I believe in your smile I believe in your eyes I believe in your eyes We'll be shining with you Believe me tonight I can give you my life So I know my dream will come true I believe in your eyes I believe in your smile I believe all my days We'll be wonderful too Believe me tonight I can give you my life Now I swear I'll be loving you Rolison Xtreme A festa This is the beat Rolison Xtreme A festa DJ Pantalo Influency Can't hide it I won't deny it Cause I'm addicted to drums And I'm a slave to the bar B This is the beat This is the beat This is the beat This is the beat I can't hide Feeling deep inside me I wanna ride it Can't fight it My mind is so reliant I'm a drum beat DJ Pantalo Influency Can't hide it I won't deny it Cause I'm addicted to drums And I'm a slave to the bar B This is the beat This is the beat This is the beat Shots 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 Os índios mais quentes, fazendo você dançar Olha a lição Xtreme Os índios mais quentes, fazendo você dançar E a lição Xtreme 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 Tchau. 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 Quem sabe dança, quem sabe dança, quem sabe dança O beirão já tá chegando, ela queimou pimenta Para o que eu tô falando, sabe que mulher diz que é fogueta O bola já vai mandar, então senta, senta, senta Vai mulherada, a montagem da fogueta Joga na cara dele fogueta, levanta, levanta, levanta Senta, senta, senta Joga na cara dele fogueta, levanta, levanta, levanta Senta, senta, senta Joga na cara dele fogueta, peito na cara dele fogueta Levanta, levanta, levanta Senta, senta, senta Poxa na cara dele fogueta, bunda na cara dele fogueta Levanta, levanta, levanta Senta, 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 vai O beirão já tá chegando, ela queimou pimenta Para o que eu tô falando, sabe que mulher diz que é fogueta O bola já vai mandar, então senta, senta, senta Vai mulherada, a montagem da fogueta Joga na cara dele fogueta, levanta, levanta, levanta Senta, senta, senta Joga na cara dele fogueta, levanta, levanta, levanta Senta, 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 vai Punga na cara dele fogueta, peito na cara dele fogueta Levanta, levanta, levanta Senta, senta, senta Poxa na cara dele fogueta, bunda na cara dele fogueta Levanta, levanta, levanta Senta, 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 vai Acesse agora www.vjgilberto.com.br Um novo site Novo site Acesse agora DJ Gilberto com vocês O DJ que é o bicho Valeu, valeu, batata Valeu, valeu, Flávio Rolison Xtreme A festa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Toma confirmação Vem, 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 vem Chama ela que ela vem Vem, Cristiane Chama ela que ela vem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Olha Running Olha um vídeo von борlãs Olha aqui Olha aqui Olha aqui O que é que é AMIGO? summonando RADFI Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E você... E você... Tchau, tchau. 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 E aí Pai, tchau. Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Muito boa, muito boa Ligou pra mim Um grande abraço aí do DJ Teco Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra E uma moto eu vou lançar Vai me atolar na areia? Não, não, vou enterrar Vai me atolar na areia? Nhanhan, vou enterrar Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Patricinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, safadinha É, ó o homem Calma, calma, Vanessa Calma, calma, Vanessa Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra E uma moto eu vou lançar Vai me atolar na areia? Não, não, vou enterrar Vai me atolar na areia? Não, não, vou enterrar Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessa Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessa Alô, que tô falando? Sou eu bola de fogo e ele tá de cheiro hoje Tô, por quê? Vamos dar uma olhada na praia Já é mais tarde Vamos no chão Praia da barra Te aguardo no lugar de sempre Valeu Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Cozinhos, mas que diz Fazendo você dançar Hollyção Streaming Uma produção do DJ Gilberto Essa é pra quem gosta de beijar Eu quero beijar, quero beijar você Você, você, você Eu quero beijar Eu vou, você vai, tanto o mundo vai Eu quero beijar É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Eu quero beijar, quero beijar você É praia, é verão, é beijo, é curtição Beija minha boca, beija minha mão Beija bem gostoso e vai descendo até o chão Eu quero beijar, quero beijar você É praia, é verão, é beijo, é curtição Beija minha boca, beija minha mão Beija bem gostoso e vai descendo até o chão Um beijo bem gostoso é sempre legal Um beijo divertido levanta o seu astral Vem pra cá beijar, vem me namorar Beija, beija, beija e não para de dançar Vem pra cá beijar, vem me namorar Beija, beija, beija e não para de dançar Eu quero beijar, quero beijar você É praia, é verão, é beijo, é curtição Beija minha boca, beija minha mão Beija bem gostoso e vai descendo até o chão Eu quero beijar, quero beijar você É praia, é verão, é beijo, é curtição Beija minha boca, beija minha mão Beija bem gostoso e vai descendo até o chão Todo mundo beija, todo mundo faz Cabo no escuro é sempre demais Ela quer beijar, ele quer também Então beija logo e não diz pra ninguém Ela quer beijar, ele quer também Então beija logo e não diz pra ninguém Eu quero beijar, quero beijar você É praia, é verão, é beijo, é curtição Beija minha boca, beija minha mão Beija bem gostoso e vai descendo até o chão É triste, é bom É triste, é triste, é bom É triste, é triste, é bom Ex-lame, 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 ex-lame Ei, tá surdo, triste, é bom Ei, tá surdo, triste, é bom Eu quero Vem como vai me cumprir, isso quer te divertir Isso saca de inglês, vem aqui eu te atraduzir Essas de palavras que eu vou falar pra você Pergunta para mim e demonstra o seu inglês No que que é peixe? É vício Por que que é bola? É bom Por que que é gato? É c damaged V к boundaries Por que que é peixe? É vício Por que que é bola? É bom Por que que é gato? Éelier V si vas Eu pego tu e você repete Vou perguntar mais uma vez Gata, quero que tu repete Ei, tá surdo? Fistibol cat 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 Ficou o borde do bim Fistibol cat Fistibol cat Fistibol cat Me ajude a traduzir Essas três palavras que eu vou falar pra você A dupla para mim Que demora o teu cheiro É que é peixe É que é bola É bom É que é gato É cat Fistibol cat O que que é peixe É piste O que que é bola É bom O que que é capo É cat Fistibol cat Eu pego tu e você repete Fistibol cat Eu pego tu e você repete Fistibol cat Vou perguntar mais uma vez Gata, quero que tu repete Ei, tá surdo? Fistibol cat Ei, tá surdo? Fistibol cat Ei, tá surdo? Fistibol cat Tô cara que mulher é essa Muito gostosa Os índios mais quentes Fazendo você dançar Olhos com o X-Train Muito gostosa Fistibol cat Fistibol cat Deixa a cachorra passar Ela quer rebola Deixa a cachorra passar Chama ela pra cá Deixa a cachorra passar Ela quer provoca Não mexe o bumbo Mexe o bumbo Mexe o bumbo E vem pra cá Ela anda rebolando Ela só quer te provocar Não é o X-Train Nem gatinha É uma cachorra Em todo canto da cidade Ela tá sempre por aí É só olhar na cara dela Ela só volta a latir É meia noite É meio dia Ela nunca quer saber Deixa o bumbo A toda hora E me faz enlouquecer Eu tô mordido Eu tô bolado Mesmo sendo o tigrão Vela ti no meu valhinho Que eu já vou te dar pressão Deixa a cachorra passar Ela é rebola Beleza Deixa a cachorra passar Chama ela pra cá Deixa a cachorra passar Deixa a cachorra rebolar Deixa ela passar Deixa o bumbo E vem pra cá Deixa a cachorra passar Ela quer rebolar Deixa a cachorra passar Chama ela pra cá Deixa a cachorra passar Ela quer provoca Não mexe o bumbo Mexe o bumbo Mexe o bumbo E vem pra cá Academia Marelação Tá postando um avião Marquinha de biquíni Que dispara o coração Não adianta te passar Todo mundo quer pegar Senta aí, fica ligado Tudiga, vai te ensinar Compreendendo uma colheira Dá pressão a noite inteira A cachorra quer brincar Vou chamar ela pra cá Tá com o rabo balançando Tá querendo provocar Pra lá Pra cá Ela anda rebolando Ela só quer te provocar Não é tchuca e nem gatinha É uma cachorra Em todo canto da cidade Ela tá sempre por aí É só olhar na cara dela Ela só volta a latir É meia noite, é meio dia Ela nunca quer saber Traz o bumbo a toda hora E me faz enlouquecer Eu tô mordido, eu tô colado Mesmo sendo o tigrão Verde no meu colinho Que eu já vou te dar pressão Deixa a cachorra passar Ela quer rebolar Deixa a cachorra passar Chama ela pra cá Deixa a cachorra passar Ela quer provocar Não mexe o bumbo, mexe o bumbo Mexe o bumbo e vem pra cá Deixa a cachorra passar Ela quer rebolar Deixa a cachorra passar Chama ela pra cá Deixa a cachorra passar Ela quer provocar Não mexe o bumbo, mexe o bumbo Mexe o pompo e vem pra cá Academia Mariasão, tá postando um avião Aquinha de ventina que dispara o coração Não adianta te passar, todo mundo quer pegar Senta aí, fica ligando, tu te ganha de ensinar Compreendendo uma colheira da pressão Não te tira a cachorra, que vem cá Vou chamar ela pra cá Dá com o rabo balanção, tá querendo provocar Pra lá, vem pra cá Você pensou Role som extrem, a festa Tudo bem Machista e tão superficial Acha que é normal Um areia Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar por quê As garotas choram mais Quando um sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais Ainda me pergunta por quê Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais O que você não consegue ver É que eu só te dizer Vai, vai Chegou a vez de te ver chorar Só assim você vai entender Agora é tarde pra te escutar Só vou te ensinar por quê Garotas choram mais Quando um sonho se desfaz Quando um sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por quê Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Eu crentei Como é que você não vê É que tudo que eu quero é um amor sincero Alguém bem melhor Alguém bem melhor que você Garotas choram mais Quando um sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por quê Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Acesse agora www.djgilberto.com.br Um novo site Novo site Que é o bicho Satisfaction Extreme Extreme All is so extreme Acesse agora Os íntimos mais quentes Fazendo você dançar Olha a lição extreme Fazendo você dançar 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 Os íntimos mais quentes Fazendo você dançar Fazendo você dançar Olha a lição extreme Fazendo você dançar Extremo Fazendo você dançar A lição extreme Vamos ficando por aqui Um prazer imenso Pra ser parte dessa festa Galera DJ Gilberto com você A saideira que vou deixar aqui Não tem nada a ver com o pancadão Não tem nada a ver com o pancadão Com o eletrônico Vai ser um dance ok Ou desse novo É isso mesmo Vamos mexer com o sinal né DJ Valeu Valeu, valeu Flávio Valeu, valeu Batata Música 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 Muito sucesso, muita paz no coração Que fiquem todos com Deus E que Tudo de bom e de melhor aconteça No evento aí Lembranças do DJ Gilberto aí Que sempre está com a galera, valeu? Vamos lá Essa aqui bate forte, hein galera Bate lá no coração Um grande sucesso Que veio pra ficar aí Fly Always Always Extreme Presta atenção na gargantinha Do cara que vai cantar Sucesso, sucesso galera Sucesso aí Solta a voz Os ritmos mais quentes Fazendo você dançar Role são o Extreme Arrepia não, arrepia não Não, não para arrepiar Extreme Extreme Role são o Extreme Informações com DJ Gilberto Zero Prestadora 65 99 6089 Ou se preferizá No prestadora 669 601 94 7 2 Valeu, valeu E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Xtreme, Xtreme, Rolison Xtreme